Doutora, eu estou com um zumbido, eu não sei o que fazer, esse som apareceu na minha orelha, o que eu devo fazer? Quais os profissionais que eu devo procurar? Fica atento que nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre quais são os primeiros sinais do zumbido, o que você deve fazer, quais são os exames e os profissionais que vão te ajudar nesse caminho. Mas antes, peço gentilmente que você se inscreva no canal, ative as notificações para você receber sempre vídeos novos falando sobre tratamento da audição e também do zumbido. Eu sou a doutora Cíntia Fadini, fonoaudióloga, especialista em audição e tratamento para o zumbido. É muito comum eu receber mensagens nas redes sociais, até mesmo aqui no YouTube, falando que o zumbido acabou de aparecer e os pacientes não sabem o que fazer, quais são os principais recursos que a gente tem para tratar desse zumbido. Mas antes, a primeira coisa que eu vou falar é vocês não ficarem apavorados. Por quê? O zumbido ele apareceu, ele é um sintoma e esse sintoma está dizendo que algo não está bem no sistema auditivo. Se você ativa outras áreas, como atenção, prestar muita atenção para esse zumbido, ou até mesmo o sistema das emoções, meu Deus, esse zumbido não sai da minha cabeça. Ele vai ficar muito mais alto, muito mais forte do que ele realmente é. No momento em que você perceber o zumbido, você precisa se acalmar e saber que ele é um sintoma. E a partir disso, eu vou te orientar quais os caminhos que você deve percorrer. Relaxar é o primeiro deles. Respira, tenta não prestar atenção, tenta sair do silêncio, porque quanto mais você fica no silêncio, mais o seu sistema auditivo vai dizer que está faltando som e ele vai querer aparecer ainda mais com o zumbido. A partir do momento que ele apareceu, você não vai ficar em alerta também, não vai ficar pensando nele o tempo todo. Vai deixar sempre algo distraindo esse cérebro, porém você precisa avaliar. O exame auditivo, principalmente a audiometria, vai nos sinalizar se não está acontecendo uma perda na audição. Às vezes a gente tem perdas súbitas na audição e o quanto antes eu recorrer, a gente consegue tratar a ponto da perda não ser permanente. E o zumbido é um sinal. Então, se você está com um zumbido, o quanto antes fazer uma audiometria para saber se está tudo bem, é um ótimo caminho de prevenir ainda mais esse zumbido que está dentro do ouvido. A partir da audiometria, você vai ter um médico otorrinolaringologista que vai solicitar junto com você e o fonoaudiólogo também que vai executar esse exame de audiometria. E hoje nós temos fonoaudiólogos especialistas em zumbido. Então, você vai conseguir ter uma equipe, dependendo se você pesquisar, de fonoaudiólogos que atuam somente no zumbido. E aí eles vão fazer audiometria, um exame muito bacana para ver como está a audição. A cofenometria, que é um exame que vai avaliar o seu zumbido, saber a frequência, saber em que intensidade ele está te incomodando. Por que a gente começa pelos exames da audição? Porque a gente sabe que 90% dos casos de zumbido, eles acontecem porque está tendo uma perda na audição. E esse exame vai me dizer se realmente é uma perda e se essa perda está sendo correlacionada com o aparecimento do seu zumbido. É um exame muito importante que vai avaliar via auditiva e também o profissional que vai fazer essa avaliação, ele vai perguntar várias outras coisas que vão pensar nesse quebra-cabeça do zumbido. Se você está dormindo bem, se você está se alimentando bem, se você não está muito nervoso, se você não está com a musculatura muito tensa, se você não fez nenhum tratamento dentário, tudo isso vai influenciar no seu zumbido. Então, é importante descartar a audição, é importante saber, passar por um profissional especialista para saber se não tem outros fatores que estão trazendo esse zumbido. O que eu percebo? Os pacientes demoram muito. Então, quando eu falo quanto tempo você está com esse zumbido? Ah, já faz tempo, 5, 10 anos, eu esperei ele piorar. E nessa piora, o cérebro acostumou com o zumbido. Então, ele já sabe fazer de olhos fechados. Sabe quando a gente aprende a dirigir? Que aí a gente decora automaticamente? O cérebro faz isso para o zumbido. Então, se o seu sintoma apareceu, primeira coisa é avaliar. Vai procurar um médico otorritolaringologista, um fonoaudiólogo, irá fazer os exames da audição. Vai tentar relaxar essa mente, porque quanto mais você ficar ansioso, quanto mais você ficar nervoso, mais esse zumbido vai aparecer. A partir disso, vai fazer alguns exames de sangue também para saber como está o seu corpo. Atividade física ajuda você tranquilizamente. O cérebro fica mais tranquilo, além de você mandar toda a irrigação necessária para o seu ouvido inteiro. Então, atividade física, evitar os cafés, evitar chocolate, tudo em excesso faz mal para o sistema, porque o nosso ouvido é muito sensível. Eu acho que as principais orientações seriam de você procurar o quanto antes o tratamento, avaliar o sistema auditivo, procurar profissionais que trabalham com o zumbido, não ficar tanto tempo no silêncio, porque quanto mais silêncio, mais o zumbido fica presente, aliviar as tensões, não ficar preocupado, não ficar ansioso, melhorar a alimentação e a atividade física. Eu acho que isso seria um bom conjunto para começar a pensar no tratamento do seu zumbido. E se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer te ajudar. Eu sou a doutora Cíntia Fadini, eu estou também no Instagram, segue no meu Instagram para que eu possa compartilhar tudo o que eu vejo no consultório, as vivências, tanto na parte da audição e do zumbido. Até mais!